Música Oi minha gente, hoje eu vim com mais um vídeo super legal pra vocês Eu vim com o terceiro vídeo de quique de maquiagens em casa E o vídeo tá super colorido e super divertido Porque eu vou ensinar vocês a fazerem vários corretivos coloridos em casa Minha gente, sério, vai ser super fácil e super prático Sim gente, eu tive uma super ideia pra vocês Pra gente ficar mais juntinhas e mais próximas Eu vou sortear todos esses DIYs que eu tô fazendo aqui no vídeo Se vocês quiserem eu vou fazer o sorteio lá no meu Instagram Então comente bastante aqui embaixo Porque lá no Instagram a gente consegue atingir mais pessoas E todo mundo vai poder participar por lá E é mais fácil porque tem os programas pra gente sortear tudo bem direitinho Então agora, assim que você terminar de assistir esse vídeo Vai estar lá no meu Instagram uma foto com todos os corretivos Daí eu vou sortear pra vocês Então clica muito no gostei nesse vídeo Se a gente conseguir a nossa meta de 500 likes Aí sim eu vou divulgar quem foi que ganhou Talvez eu já divulgue no próximo vídeo lá no meu Instagram mesmo Vocês que decidem Comentem muito, muito, muito aqui embaixo, tá? Então bora tirar papo e bora logo pro vídeo Bom gente, pra iniciar tudo A gente vai precisar de 3 potinhos 3 recipientes Eu vou usar esses aqui Mas vocês podem usar qualquer um que vocês tiverem em casa, tá? Daí a gente vai pegar uma sombra laranja De preferência opaca E vai raspar um pouquinho no potinho E depois a gente vai colocar um pouco de base Daí é só misturar, misturar Se você achar que precisa demais É só raspar mais um pouquinho Até ficar num tom bem laranjinha Quando a gente tá misturando no potinho Ele nem fica tanto Mas quando a gente passa na pele Olha só a mágica O laranja fica super pigmentado E você pode usar pra camuflar As olheiras mais profundas e marrons E pra fazer o corretivo verde A gente vai fazer da mesma forma Raspa um pouquinho da sombra E coloca mais base Se precisar, raspa mais ainda Até ficar no tom bem esverdeado E o nosso queridinho corretivo verde Serve naquelas horas, minha gente Da vermelhidão da espinha Vai camuflar super, tá? E agora é o nosso queridinho corretivo amarelo Adeus, aquele elo da Mary Kay Minha gente, agora a gente vai fazer O nosso próprio em casa Que é da mesma forma dos outros É simples Sombra amarela mais base E olha só a pigmentação E o corretivo amarelo Vai servir pra você iluminar Ao redor da sua sobrancelha Pra camuflar também As olheirinhas que sejam roxas E também serve para iluminar Em peles negras E aí gente, gostaram? Não esqueça da nossa meta de like Que são 500 likes, gente É pouco Então a gente consegue Eu sei que vocês conseguem E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve E ativa as notificações Pra vocês receberem Nos próximos vídeos também, tá? Me segue lá no meu Instagram Porque eu estou sempre, sempre online Gente, o vício triste é o Instagram, viu? E não esqueça que o sorteio vai estar lá, tá? Então clica muito no gostei E se inscreve aqui no canal Super, super beijo Fique com Deus E tchau! Tchau!